Nesta quinta-feira nós relatamos uma ocorrência onde um homem foi preso dentro do porta-malas de um veículo Monza, aqui em patrocínio, depois de ter sido abordado por uma mulher e dois homens, que levaram o carro dele um Gol com placas GPY-8957. A vítima foi retirada do porta-malas desse veículo, esse Monza, com placas de Campos Altos, e ficou constatado que o mesmo era produto de furto naquela cidade. Aliás, na manhã, nesta quinta-feira, os bandidos vieram para patrocínio e acabaram rendendo essa vítima e levando este gol. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, tem formador.